Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes Fazendo o som, fazendo o som De Pedrinha Moraes, fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, mas festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som, Pedrinha Moraes Paz, 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 paz Paz, 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 paz Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som, Pedrinha Moraes fazendo o som Fazendo o som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, mas festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, danse, danse, até se cansa A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos Olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo o som 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 Pedrinha Moraes fazendo o som